de toda a sociedade. Então, temos aí a vasta e diversificada sociedade na qual também estamos inseridos, composta por indivíduos de diferentes comportamentos, diferentes maneiras de agir, mas todos eles tiveram início dentro do seio familiar. Então, mesmo que sejam indivíduos bem-sucedidos, indivíduos que contribuem, enriquecem a sociedade ao seu redor, participam de uma forma construtiva, de uma forma benéfica, ou outros que são destrutivos, que são violentos, agressivos, que são tóxicos, também vieram de dentro de um seio familiar. Agora, muitas das vezes, você tem a diferença de bons indivíduos que, nascendo dentro de boas famílias, que, um либо de poko e ver como é que você tenta observa. E aí, você tem a diferença de depressão de joinha, que cite a raizade de voltajak